Alô malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começarmos com este vídeo, eu estou... Sim, estou entupida. Isto é sempre vou falar um bocado estranho a dizer. Estou entupida porque estou com alergias, portanto estou a falar de uma forma mais esquisita do que aquela que eu normalmente falo. É por causa de quem sofre de alergias compreende aquela coisa de acordar de manhã e pensar hum, será que hoje vai ser um dia em que o meu nariz vai funcionar ou não vai funcionar? É a parte dos dias que ele não funciona e hoje não é exceção. E então eu hoje estou aqui sentada para falar de assuntos nada sérios, maquilhagem. Vocês têm pedido tanto, mas tanto para eu testar a maquilhagem da Primark ultimamente, que tem sido uma coisa doida, só que eu não tenho encontrado maquilhagem nova. Eu já disse isto em várias ocasiões, em comentários, em vídeos. Eu não tenho encontrado maquilhagem nova. Eu não sei do que é que vocês falavam, que maquilhagem nova estava a aparecer na Primark, porque aqui em Coimbra é sempre a mesma coisa. Mas, finalmente, eu encontrei maquilhagem nova na Primark. Esta paleta que está linda. Eu babei para ela. E esta sombra também em creme. Eles também tinham mais um tom, mas eu trouxe aquele tom que me agradou mais. Portanto, é isto que nós vamos testar neste vídeo. E vamos ver se esta nova paleta, esta nova coleção, vale a pena. Eles só tinham estas duas coisas da coleção. Como eu vos digo, tinham era outra cor desta creta. Não havia mais nada. Não sei se há, não sei se não há. Só tinha isto. Entretanto, estou a passar para avisar que já vi muito mais coisas desta coleção. Também existe na paleta de rosto. Os batons eu também vos falo mais à frente no vídeo. Mas, isto foram as primeiras coisas que chegaram. E eu comprei logo e fiz logo o vídeo para vocês, que vocês pediram tanto. E, realmente, passado uma semana, uma semana e meia, se iram mais coisas na Primark. Portanto, entretanto, já têm muito mais produtos desta coleção. Também vi uma esponja de maquilhagem. É só passarem por lá e verem o que é que há. Mas, pronto, neste vídeo só vamos falar sobre isto. Porque era aquilo que eu tinha comprado. Era aquilo que eu tinha visto. Mas, antes de começarmos com o vídeo, o que é que vocês têm que fazer? Vocês já sabem. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Têm que se inscrever ao canal. Ativar o sininho das notificações. E deixar, assim, um grande like neste vídeo. E, se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal e passem pelo Instagram... Eu tenho um cabelo... Sai! E passem pelo Instagram e sigam por lá. O meu nome de nadador é a Jona Gentil. Portanto, bora lá começar com este vídeo e vêm por lá testar toda esta maquilhagem da Primark. Esta coleção chama-se Black Cherry. E diz assim, Soft Lux. Por acaso, quando uma pessoa a olha, ela parece ser uma coisa bem fancy, bem cara. A paleta custou-me 10€ e este lápis aqui, que é uma sombra em creme, custou-me 3€. Eles tinham numa outra cor mais escura, que era linda. Mas, eu achei que o tom mais claro ia fazer mais sentido para mim. No entanto, eu não experimentei este tom porque alguém deu, assim, um desvio no tester. Então, não havia tester deste tom. Mas, se for como o outro, acho que vai ser bacano. Vou, então, abrir a paleta para nós começarmos a ver isto tudo. Nós já temos muitos vídeos sobre a maquilhagem da Primark aqui no canal. E, se este não é o primeiro vídeo que estás a ver, sabes que a maquilhagem da Primark é, assim, muito tan-otan. Ou seja, ou se acerta ou não se acerta. Porque eles têm coisas sempre muito boas, mas depois têm coisas que não valem nada. É sempre ou é ou não é. A paleta está mesmo linda. Olha aí, é cara do luxo, não é? Ó, para isso. Bem linda. Vou abrir porque eu já não lembro bem das cores. Eu acho que era tudo, assim, tons mais rosados. E pá, está difícil. Tem aqueles tons que eu mais utilizo, tons, assim, mais rosados. Vou tirar aqui o papel. Não percebo porque é que tem sombras que são uma bolinha e outras que são um quadrado. Mas, é bem gira. Tem... Vocês conseguem ver uma pijama? Uh, calcinha de pijama. É sempre assim, malta. Não é novidade para ninguém. Mas, pronto. Ela tem um grande espelho, que é uma coisa que eu gosto muito. Depois tem estes tons metálicos. Eu vou ter que fazer um swatch deste aqui, desculpem. Ele está a chamar por mim este dourado. Ó, para ele. Parece-me ser fixe. Uh... Gosto. Estou a gostar. Até agora estou a gostar. Vamos, então, àquela parte em que a Joana tem que pegar no telemóvel para fazer contas. Portanto, esta paleta tem 20 sombras. Ou seja, 10 a dividir por 20 dá 50 centímetros cada sombra. Bem, eu conseguia fazer isto sem telemóvel. Aquilo que se passa é que existem, então, 4 sombras que realmente têm uma fórmula diferente, que eu calculo que sejam estas aqui, enquanto as outras 16 têm todas a mesma fórmula. Vamos fazer um swatch disto tudo, mas 50 centímetros por sombra, parece-me um bom valor. Eu estou tentando pensar quanto é que aquela paleta anudes, quantas sombras é que tem, vou ver. De paletas que custem 10 euros, estas três são as minhas favoritas da Primark. Esta aqui, eu não sei se vocês ainda a conseguem encontrar ou não, mas ela também tem 20 sombras por 10 euros e depois as duas da coleção nudes que têm, então, mais sombras. Pois, estas aqui têm 28 sombras também por 10 euros. E esta aqui, então, será a paleta equivalente a esta aqui que, então, por 10 euros nós temos 20 sombras também, se bem que parece que estas sombras têm mais quantidade, portanto, são um pouco maiores. Vou verificar. Sim, elas têm mais quantidade. As 16 sombras desta paleta têm 1.9 gramas, enquanto esta aqui tem 1.2 e as 4 sombras nesta paleta têm 1.5 gramas e nesta aqui têm 2.2. Portanto, a quantidade de sombra que nós temos nesta paleta é um pouco superior e o valor é o mesmo. Mais não digo, mas nesta aqui nós não temos espelho. Esta aqui temos e esta é o packaging é mais fácil. Eu agora vou fazer um swatch das sombras, não é? Para vermos como é que estas sombras são. Vou começar pela primeira fila. Uou! Uou! Vamos, então, começar aqui. Estes dois primeiros tons são sempre aqueles tons que não têm grande destaque em mim. Eu sou claramente muito branquinha. Uou! Estes últimos tons são muito pigmentados. Principalmente este terceiro tom aqui, a pigmentação é incrível e são muito amanteigados, que é o tipo de sombras que eu mais gosto. Aliás, a fórmula que eu mais gosto a nível de sombras metálicas. Estes, então, são as três filas. Já só me falta fazer swatch da última, mas realmente este último tom está incrível. Baixei um bocado a luz da câmera. Acho que a luz estava, assim, bem, bem clara. Pronto, vou, então, fazer swatch da última fila. Vou fazer mesmo aqui. Ups, este swatch falhou-me um bocado, mas pronto, dá para vermos na mesma. Uou! Este preto está bacana. A sério, aquelas quatro sombras metálicas estão demais. Eu estou ansiosa para fazer aqui um look. Vamos, então, passar para os olhos. A nível de swatch, as sombras comportaram-se bem. Não tenho nada a apontar. Realmente, as quatro sombras daquela fila separada, que é esta última fila aqui, estas quatro sombras são muito mais cremosas. Nota-se, realmente, têm uma fórmula diferente. Mas os matte desta paleta também me parecem ser muito cremosos. Portanto, vamos, mas já é passar para o olho e vamos fazer um olho o quê? Um olho rosado. Um olho o quê? Um olho o quê? Não era bem isso que eu queria dizer. Vamos fazer um olho como rosado. Era isso. Como sempre, vocês já estão fartos de saber que eu não utilizo primer quando todos tomam a paleta nova. Portanto, vou aplicar o corretor na palpa. Para o que eu estou a utilizar é este aqui, da L'Oreal, o Infallible. É muito fixe e acaba por ser meio que um dupe para o da tarte. Não é tão bom quanto o corretor da tarte, mas chafa. Está aplicado. Vamos, então, aqui começar. Eu vou começar por este tom de cima, que eu sinto que vai ser o tom que vai fazer mais sentido na minha pálpebra. E, como vocês viram, só tocar com o pincel, a sombra esfarela muito. Vamos ver se ela tem queda ou não. Então, olhem, a nível de pigmentação, está ok. E também me parece que estão a esfumar bem. Não sei, vamos ver depois com um tom mais escuro, porque com estes tons mais claros é sempre complicado ver isso. Antes de continuar com o olho, vou abrir, então, esta sombra aqui em creme, que é para ver se eu a quero utilizar ou não e onde é que eu a quero utilizar. Tem um pelo no nariz. Vamos, então, aqui fazer um swatch desta sombra. E ela é, assim, bem metalizada. Eu acho que vou aplicar esta sombra na zona da pálpebra móvel e depois logo vejo a partir daí como é que eu faço. Mas, entretanto, ainda vou aplicar mais umas sombras aqui da paleta. Vou passar, se calhar, para este tom aqui. Já sabemos que vai ser um olho bem rosa. Eu estou a adorar a fórmula desta sombra. Ela esfuma, que é uma maravilha. Está super direitinho. Estou surpreendida. Vou passar para o tom de cima, que é este tom aqui, também bem metalizado. Todas as sombras, não são todas, mas a maioria é metalizada. Eles têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis mates em 20 sombras. Portanto, têm muitos poucos mates. O que, para mim, não me chateia, porque eu gosto muito mais de sombras metalizadas do que mate. Eu estou a aplicar o tom mais escuro. Eu estou a tentar ficar calada. Eu quero deixar a minha opinião para o final. Mas, eu acho que dá bem para ver. Isto está a esfumar que nem manteiga. Olhem para este olho. Não dá trabalho nenhum a esfumar. Mas, se eu passo o pincel, isto já está instantaneamente esfumado. Eu tenho que dizer que eu estou a ir com uma mão muito levezinha no pincel. Eu não estou a aplicar pressão nenhuma no pincel. Eu estou a ir bem levemente para construir a sobra. Porque ela é muito pigmentada. Eu, até agora, estou um bocadinho em choque. Eu vou passar para a sombra em creme. E vou, então, aplicar aqui a sombra em creme na minha zona da palpa móvel. Mais ou menos até ao meio. Onde, normalmente, faço a metade da cut create. Eu vou aplicar, então, esta sombra em creme. Eu estou a aplicá-la diretamente. E, depois, nem sei se vá com o dedo ou com o pincel. Vou experimentar e ver como é que funciona melhor. Vou experimentar, assim, ir com o pincel. E esfumar aqui os cantos, não é? Para não ficar uma linha muito carregada. Não é uma sombra, assim, super metálica. Também não é uma sombra líquida. É uma sombra em creme. Portanto, não vai captar tanta luz como se fosse uma sombra líquida. Mas, para uma sombra em creme, eu acho que ela se portou muito bem. Foi fácil de espalhar. Tem uma boa pigmentação. Portanto, também está mais que aprovada. Vamos continuar com estas sombras que eu não consigo parar. Eu vou continuar. E vou... Eu não sei. Eu queria tanto utilizar esta zona aqui. Ou seja, esta fila aqui. Mas, esta fila, nós já vimos que ela é boa. E eu não sei se este tom vai ficar muito bem aqui neste olho. Este roxo. Acho que, se calhar, vai ser um bocado too much. Olhem, vamos experimentar. Estamos por tudo. Vamos experimentar o roxo. Mas, esta fila, ela nota-se que se vai comportar bem. E, já. Ela é bem metálica. Gosto. Mas, a nível de performance, vamos dizer assim, Ela comporta-se tão bem quanto as outras que eu experimentei. Eu até achava que ela se ia comportar melhor ainda. Porque, ela, a nível de swatch, portou-se super bem. Mas, exatamente. A nível de pincel, elas todas aparecem da mesma forma. E todas são igualmente fáceis de esfumar. Vou, então, voltar a este tom mais escuro. E vou escurecer aqui este olho. Que está bem clarinho. Eu vou tentar escurecê-lo um pouco mais. Está clarinho porque eu quis deixá-lo clarinho. Porque eu, há pouco, fui com uma mão bem leve no pincel. Porque eu prefiro fazer assim e ir construindo. Porque escurecer dá sempre. Agora, aclarar é toda uma outra história. Eu vou, então, agora terminar a minha maquilhagem de cara. Porque ainda não pus pó, ainda não pus browser. O iluminador, que é a vida de toda a gente. Portanto, tenho que fazer essas coisas. Terminar a minha maquilhagem. Depois volto aqui para nós aplicarmos a sombra por baixo da linha de água inferior. Está a maquilhagem terminada. Vou, então, passar com um pincel mais fininho, sombra na parte de baixo. Este olho acabou por ficar até mais arrocheado do que rosa. Eu sinto que ele está a um olho bem roxo. Eu vou passar, não sei, se calhar este tom, o tom mais escuro que eu apliquei. Vou passar, então, aqui por baixo, cuidadosamente. E para iluminar o cabinho interno, em vez de utilizar o iluminador, que é aquilo que eu normalmente faço, vou utilizar uma mistura destes dois tons da paleta. Vou misturar os dois e vou, então, aplicar aqui para dar uma iluminada. Ó, gosto. E agora que temos a maquilhagem terminada, vamos, então, à verdadeira questão. Como vocês viram, eu gostei bastante da paleta. Ela esfuma muito bem, tem pigmentação fixe. Eu gosto das cores, gosto do nível, a nível de packaging, acho que está tudo muito bem concebido. No entanto, vamos à questão de Joana. Isso dura? Então, eu vou continuar com o meu dia. No final do dia, eu volto aqui para dar o meu update final, para dar a minha opinião final. Vamos ver como é que a maquilhagem se vai comportar. Eu acho que as sombras vão comportar super bem. A única curiosidade que eu tenho mesmo é a nível da sombra creme, que eu acho que ela vai perder a pigmentação e que vai acumular naquelas ruguinhas dos olhos, ou seja, nas linhas de expressão dos olhos, dá-me essa sensação porque já está a começar a acontecer. Mas não sei, vamos ver como é que vai estar o final do dia e, pronto, depois no final do dia já falamos sobre isto tudo. Portanto, até já. Passado muitas horas, neste momento, já são 11 da noite, eu estou aqui a aparecer na câmera de vlogs, porque acho que é sempre mais fácil para vocês verem a maquilhagem como ela realmente está, através desta câmera do que da câmera grande, acho que aqui se vê melhor. No entanto, vim para o estúdio, eu tenho que reduzir a luz. Eu só quero dizer que eu estou desejosa para tirar este batom, porque os meus lábios estão montes de secos e já não aguento. Outra coisa, eu acabei de vir da Primark e descobri que desta coleção existem também dois batons que eu não tinha visto, portanto, não tinha comprado na altura. Eles parecem fixos, mas também não são nada de diferente daquilo que já haja, portanto, também não me chamaram a atenção. Acho que a paleta realmente é aquilo que se destaca nesta coleção. Vou então pôr-vos aqui... Ai, sim, estou com uma colisola diferente, porque eu sou assim, sou indecisa, eu num momento tenho uma, no outro tenho outra, não me questionem. Em relação à minha maquilhagem... Tal como eu previa, a parte da sombra em creme arruinou um pouco, muito grande a maquilhagem. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Acho que dá para ver que esta zona aqui da minha pálpebra não tem nada, não é? Já está a pálpebra, portanto, já saiu a sombra em creme. No entanto, no resto, ou seja, aqui nesta zona que era onde só havia a sombra em pó, ela está top. A zona da sombra em creme é que... já foi. Posto isto, eu não vou dar um ok a esta sombra aqui em creme, eu vou dar, na verdade, um passo. Acho que não resultou bem, pelo menos na minha pálpebra. Agora, em relação à paleta... Ai, a minha pestana está-se a descolar, a sério. Esta pestana deu-me tanta luta hoje, eu vi-me negra para colar, porque ela não queria ficar no molho e, claramente, continuar a não querer. Mas também já estamos no final do dia, portanto, miga, se não queres, eu vou-te tirar. A paleta, eu acho que é um bom investimento. Acho que realmente é uma coisa que toda a gente deveria comprar, pelo menos todas as pessoas que gostam deste tipo de tons. É uma paleta muito boa para o preço, que vale realmente a pena comprar. Portanto, se estás a ver este vídeo, se gostas destes tons, aproveita, passa pela Primark, porque tenho a certeza que ela vai esgotar bem, bem depressa. Portanto, aproveita enquanto ainda podes. Na Primark as coisas... bom. Chegámos ao final deste vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver um vídeo sobre maquilhagem da Primark, que já não faziam lá muito, muito tempo aqui no canal. Deixem o vosso like, não se esqueçam de correr, se vocês querem a paleta, corram. Tipo, parem este vídeo agora, deixem o like primeiro, subscrevam e depois corram e vão a Primark, porque isto vai desaparecer quase, de certeza. Realmente é uma paleta bem, bem nice e que eu vou continuar a utilizar. Portanto, subscrevam ao canal, ativem o sininho das notificações e passem pelo Instagram e sigam-me por lá. O meu nome é utilizador, a Joana Gentil e, malta, eu vou me desistir de vocês e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!